Fala, galerinha ligada, aqui no blog do FUTIROCK! Estamos aqui hoje, galera, com mais uma luta do UFC que vai acontecer daqui a pouquinho entre Wilson Reis e Demetrios Johnson, galera! Luta valendo o cinturão do peso mosca do UFC. E essa daqui vai ser uma luta duríssima aí pro brasileiro. Aqui no FUTIROCK já é tradição simular as lutas principais do UFC na noite do evento. E vamos lá, né, pessoal? Eu vou tentar aqui ajudar o brasileiro a ganhar do Demetrios Johnson, mas não vai ser fácil, né? Eu acho que vai ser difícil dele ganhar essa luta hoje. O Demetrios Johnson é campeão do peso mosca faz muito tempo. Faz tanto tempo que o UFC a gente não sabe nem mais o que faz com ele, né? Não tem ninguém à altura dele pra desafiar esse cinturão. Então, talvez é o peso com mais desequilíbrio do UFC, o peso mosca, porque Demetrios Johnson tá ali sozinho, né? Ninguém enfrenta ele de igual pra igual. Tá entrando ali o ratinho Demetrios Johnson. O pequeno... o ratinho mágico, não. Micti Mouse. Vamos que vamos. Vai entrando ele ali, o grande lutador Demetrios Johnson. Lutador completo, galera. Primeiro campeão peso mosca do UFC e até hoje é ele, né? Mãos rápidas como um raio, excelente finalizações. Lutador sensacional aí. Vamos lá, né, galera? Eu acho que o Demetrios Johnson vai ganhar a luta. Quase todo mundo acha isso, mas aqui no canal, como tem brasileiro na treta, meu amigo, eu vou tentar ajudar o brasileiro a vencer aqui. Vai ser difícil pra mim também. E vamos lá. Wilson Reis contra Demetrios Johnson. Malhando cinturão, peso mosca. O brasileiro é um pouquinho mais alto. E o bom do peso mosca é que as lutas são bem rápidas, né? Vem pra cima ali o brasileiro. Demetrios Johnson vem ali e já vai querendo pôr pro chão. Já consegue pôr ali pro chão. Vamos lá. Uma das coisas que pode vencer o Demetrios Johnson é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu sempre salva a vida de todo mundo. Vamos que vamos. Vem pra cima ali o Wilson Reis. Nossa senhora. O Demetrios Johnson até tira o golpe dele. Vem pra cima ali o brasileiro. Mas luta é luta, né, galera? Entrou no queixo, apaga a luz ali. Tudo pode acontecer, por isso que é tão legal esse esporte. Vem trocando as luvas ali, vamos lá. Trocação entre eles. Olha o brasileiro. Vai entrando os golpes ali no rosto do Demetrios Johnson. Vai dando a cara a tapa ali o americano. Ele vai fazendo a esquiva. Vem, vem. Pode vir, filho. Vem. Vem ali o Wilson Reis. Tenta fazer o Sproul ali, não consegue. O americano é muito bom no wrestling também. O brasileiro tentou ir pra mochilada ali, não conseguiu. Repõe a guarda do Wilson Reis. Vamos lá. É, pelo menos ele tá bem treinado pra levantar do chão, né? Trocação entre eles. É muito rápido ali. Demetrios Johnson já põe uma sequência na linha de cintura do brasileiro. Nossa, rapaz do céu. Wilson Reis não tem muito recurso não aqui no jogo. Chute alto dele aqui. Já vai tentando dar canelada ali. Não consegue fazer uma defesa de queda ao brasileiro. Vai ser brabo a vida dele hoje. Pelo menos ele é bom pra levantar. Vamos lá. Vai entrando os golpes ali o Demetrios Johnson. Com requinte de crueldade. Vem minando ali o brasileiro no gás. E vai entrando os golpes. Vai entrando os golpes ali do brasileiro. Olha lá. Nossa, vai lá. Bela trocação do Wilson Reis. Vai machucando ali o campeão. Vem pra cima. Demetrios Johnson vai medindo ali a distância. É o que o Wilson Reis pode fazer é isso, né? Tentar encaixar um golpe certeiro ali. Não tem muito mais o que fazer não. Vamos lá. Demetrios Johnson vem pra cima. Vou jogando no contra-ataque por aqui. E não consegue a defesa de queda. Vai pro chão mais uma vez ali o brasileiro. E o fim do primeiro round. Primeiro round do Demetrios Johnson, né? Já tá com a cara marcada ali. Também é um dos lutadores mais difíceis de ganhar aqui no jogo por causa do peso também. Aqui no peso o Mosca não tem muito cara a altura dele igual na vida real, né? Olha as quedas ali do Demetrios Johnson. E aqui no Fute Rock tem três missões ao vivo. De segunda, quarta e sexta às nove da noite. Sempre com muito futebol. Vamos lá. Vem tocando ali. Vem na trocação. Vamos ver o que o Demetrios Johnson faz nesse round. Wilson Reis aqui. Já sobreviveu no primeiro round. Vamos lá. Trocação entre eles. Aguenta muita pancada ali o Demetrios Johnson. Tentar pegar no clinch. Nossa, já entrou uma. Entrou uma bonita ali. O brasileiro vai passando sufoco. Tentei pegar no clinch ali. Não deu. Tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vai tentar encaixar a joelhada. Olha a joelhada. Duas joelhadas no rosto. E o golpe. O Demetrios Johnson veio para dar o troco, né? Olha lá. Não gostou nada, nada do clinch. Ele falou, é maldito. Eu também sei fazer clinch. Trocação entre eles. Vai encaixando golpes ali o Wilson Reis. É a zebra da zebra. O brasileiro. Ah, meu Deus. A hora que eu ia dar o chute ali. Demetrios Johnson contra a Gol P.O. Mais uma queda ali do americano. E vamos lá. O brasileiro está começando a ficar cansado na luta. Pegou no clinch ali. Vai tentar dar o puxão de novo. Olha o Wilson Reis. Mais uma joelhada. Entrou no rosto ali. O golpe. Nossa senhora. Que golpe espetacular ali do Demetrios Johnson. A Landerson Silva. No rosto do brasileiro. Vai sobrevivendo ali o Wilson Reis na raça. Vamos lá. Vai filho. Ainda há chance de sair vivo disso. Vamos que vamos. O Wilson Reis vai sobrevivendo aqui contra o americano. Em busca de um golpe certeiro. Olha a trocação. Nossa. Não consegue fazer a defesa de queda. Não tem jeito de fazer a defesa de queda. Vamos lá. Vai na posição do crucifixo ali o Demetrios Johnson. E vai repondo a guarda por aqui. Vai meu filho. Coragem. Coragem. Aqui é foot rock, rapaz. Vai para a raça. Levantou ali o Wilson Reis. Está meio contra a grada ali. O brasileiro não sabe nem mais o que faz. Olha a trocação. Entrou três jebs seguidos. No rosto do americano. Fim do segundo round. O brasileiro pelo menos não está entregando fácil não, cara. Grande luta até agora. E vamos lá. Terceiro round. Nem quis tocar a luva ali o Demetrios Johnson. Já começou a se irritar. Trocação entre eles. Vamos lá. O Wilson Reis bate e sai. Vai entrando nos golpes do brasileiro. Chute alto agora do Demetrios Johnson. Está sangrando bem ali o americano. Pelo menos ele sangra, né? Se sangra, dá para morrer. Vamos lá. Vem para cima ali na jogada. Olha o Sproul. Vai fazendo a defesa ali. Levanta de novo o brasileiro. Que luta do brasileiro, hein? Vai surpreendendo ali o Wilson Reis. E agora pegou no clinch. E agora pegou no clinch o Demetrios Johnson. Vamos lá, vamos lá. Tenta pegar no puxão ali para meter a joelhada do brasileiro. Olha lá a joelhada no rosto. E joga logo no contra-ataque ali o Demetrios Johnson. Olha a trocação. Tenta a joelhada voadora ali o americano. Toma, meu filho. O Wilson Reis vai no contra-ataque. Vai entrando no raio de ação ali. Deu um upper agora o brasileiro. Vamos lá. Olha lá, soco de encontro. Vai entrando os golpes do Wilson Reis. E não deu para ele ali. Quando ele vai encaixando, o Demetrios Johnson já entra ali com o jogo no clinch. Vai segurando a luta agora o americano. Vamos lá. Chegou no clinch. Quebra o clinch ali o brasileiro. Vamos que vamos. Terceiro round de luta. Que batalha aqui no footrock. Vamos lá. Acho que vai ser melhor que a luta de verdade essa daqui. Olha o Wilson Reis ali. De novo, né? Não consegue. Impressionante. Não consegue fazer uma defesa de queda o brasileiro. Vai tentar levantar na marra ali. Vamos lá. Aí, filho. Sai daí, vai. Vai encaixando os golpes ali. Olha o Wilson Reis. Põe para o chão. Põe para o chão ali o americano. Vai batendo ali o Wilson Reis. Vai entrando os golpes dele. Ficou numa posição muito boa ali. Vai e bate, cara. Olha lá. No ground and pound, hein? Olha o que o brasileiro vai fazendo. Levantou por ali. Já mergulha dando soco ali o Wilson Reis. Que round do brasileiro, hein? E agora reverteu a posição ali o americano. E o fim do terceiro round. Lutaça aqui do Wilson Reis. Vamos lá. Olha a joelhada voadora. Eu já peguei. Dei um soco de encontro ali. No rosto do americano. É, fião. Você está achando que vai ser fácil aqui? Não vai não, viu? Está todo quebrado ali o Demetrius Johnson. Quarto round, galera. Vamos lá. Trocação entre eles. Vira uma luta épica aqui no canal. Vamos que vamos. Vem na trocação ali o Wilson Reis. Vamos lá. Demetrius Johnson já está com a cara toda magoada ali. Mais uma queda do americano. E o brasileiro levanta de novo. Ai, meu filho. Vamos lá. Tenta encaixar o cruzadão ali. Entrou o cruzado. Está sentindo o Demetrius Johnson. Está sentindo o Demetrius Johnson. Pena que o Wilson Reis não tem um clinch que presta, velho. Pena. Vamos quebrar aqui o clinch. Sentiu o americano ali. Tomou no queixo, hein? E vamos lá. O brasileiro é uma raça pura, rapaz. Não desiste nem a pau. E vamos que vamos. Tentar pegar aqui no puxão para dar a joelhada. Mas o Demetrius Johnson já encaixa o clinch dele. Vamos lá. Vem, filho. Pode vir. Está meio assustado ali o americano, hein? Está meio assustado ali o Demetrius Johnson. Ah, velho. Eu tenho que tentar encurralar ele na grade? Vai entrando os golpezinhos ali do Wilson Reis. Olha a velocidade que o Demetrius Johnson solta golpe, né? É muito rápido. Ah, não, cara. Olha aí. Finalmente, hein? Finalmente uma defesa de queda ali do brasileiro. Pegou no clinch agora. Pegou no clinch o Wilson Reis. Vai entrando no rosto do Demetrius. Nossa, cara. O cara tem um queixo de adamantil, velho. Caiu ali. O Demetrius Johnson está tremendo ali. Cachetada. Ah, está lá, velho. Que vitória do brasileiro aqui no footwork. Sensacional. O Demetrius Johnson ficou contra a grade. Eu fiquei a luta inteira tentando pôr ele contra a grade. E eu consegui no final. Olha a mão do cara, mano. Ele caiu com a mão tremendo ali no chão. Sensacional. Que luta. Espetacular ali o brasileiro. Foi muito raçudo, hein, galera. Lutou demais ali. Venceu o Demetrius Johnson. Olha, se acontecer isso hoje, galera. O meu canal vai explodir em likes, velho. Meu Deus. Acho que eu sou o único cara que aposta no Wilson Reis. E está lá, velho. O brasileiro vencendo o cinturão aí do Demetrius Johnson. A gente sabe que é difícil acontecer isso, mas esporte é esporte, né, galera. Tudo pode acontecer. E está lá, o brasileiro faturando ali o cinturão do Demetrius Johnson. Uma das lutas mais épicas aqui no canal. Sensacional, cara. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, galera. Se inscrevam aqui no Footrock. Canal que imita ao vivo conversando com a galera. Valeu, pessoal. Um abração e vida longa ao Footrock. Valeu. Fui.